A partir de agora o Pulo do Gato para todo o país, nesta segunda-feira 29 de julho de 2024. Pedro Campos em férias, curtindo aí o merecido descanso e nós vamos continuando aqui com você até as 7 da manhã. Missão Paris. Oferecimento Aposta Ganha. Quem sabe jogar? Vem pra Aposta Ganha. Vem pro Play. Claro, falando de Olimpíadas. E após o primeiro fim de semana dos Jogos Olímpicos em Paris, o Brasil aparece na 14ª posição no quadro geral de medalhas com 3 no total. Todas as conquistas foram obtidas neste domingo, uma prata e um bronze no judô com William e Larissa Pimenta e outra medalha de bronze com a Raíssa Leal no skate. A ginasta Rebeca Andrade brilhou e garantiu vaga em 5 finais da ginástica artística, incluindo a disputa por equipes. E o repórter Felipe Killing acompanhou e traz todos os detalhes. Bom dia, Killing. Bom dia, Sil. Bom dia a todos que nos acompanham. A Rebeca Andrade liderou a equipe brasileira de ginástica artística na Arena Bersi, uma noite muito especial para as nossas atletas. A Rebeca se classificou para 5 finais, além de equipes individual geral, solo, trave e saltos. A gente teve também a Júlia Soares na final da trave e a Flávia Saraiva no individual geral. Por equipes, o Brasil classificou em quarto lugar, atrás dos Estados Unidos, da Itália e também da China. O Brasil vai brigar por medalhas. Eu conversei após as provas de ontem com o técnico Francisco Neto, o Chico, da seleção brasileira de ginástica. E ele disse que precisa fazer alguns ajustes, mas o Brasil chega forte para brigar por medalhas. As americanas são as favoritas, foram campeãs olímpicas em 2012 e 2016. Prata na última Olimpíada em Tóquio em 2021, mas o Brasil chega forte, sobretudo com Rebeca Andrade. No individual geral, ela fez a segunda classificação, atrás apenas de Simone Biles. E no salto, também fez a segunda classificação, também atrás de Simone Biles. A gente vai ver aí esse embate entre duas das melhores atletas da atualidade, a americana Simone Biles e a Rebeca. A final do individual geral é na quarta-feira e por equipes na terça-feira. E pelo que eu senti ontem, a Rebeca e as nossas ginastas vão se sentir em casa, porque há muitos brasileiros por aqui e a nossa torcida tem feito a diferença, viu, senhor? Ilin, agora o futebol ontem acabou levando a virada, né? Ninguém esperava o futebol feminino. Infelizmente, viu, Sil? A partida estava praticamente ganha, 1x0 para o Brasil, o gol da Jennifer. E aí nos acréscimos, nos minutos finais, em apenas quatro minutos, veio a virada, primeiro com o Kumagai de pênalti e depois Tanikawa, que aproveitou uma falha da nossa zaga e conseguiu encobrir a nossa goleira Lorena. O Brasil estava vencendo por 1x0 e esse resultado já iria garantir a classificação para a próxima fase. As quartas de final, o Brasil iria somar seis pontos, já que venceu a primeira partida contra a Nigéria. O grupo está embolado. A Espanha está com seis pontos, venceu a Nigéria ontem e pega o Brasil já classificada na quarta-feira. O Brasil tem três pontos, assim como o Japão. E como é que funciona? Os dois primeiros colocados de cada grupo, são três grupos, avançam. Além dos melhores terceiros colocados. Dois melhores terceiros colocados. Só que o Canadá foi punido pela FIFA com menos seis pontos por um episódio de espionagem num treino da Nova Zelândia. Então é pouco provável que o melhor terceiro colocado do time do grupo do Canadá avance. Então o Brasil tem chances ainda, mas vai precisar fazer contas e acompanhar os outros adversários. É isso. Kili, você volta daqui a pouquinho com mais informações, tá bom? Combinado. Até mais. Até mais. Seis horas e quatro minutos. Ao meu lado também está o comentarista olímpico Marcelo Romano, trazendo a sua impressão do que foi o primeiro final de semana olímpico. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia, Silvânia, aos amigos da Rádio Bandeirantes. Pois é, depois de um sábado morno já esperado, ontem duas medalhas surpreendentes do Brasil no judô, a Larissa Pimenta e também o William Lima, eles estavam na lista dos que podiam surpreender, mas não eram favoritos. E acabaram tendo campanhas brilhantes, principalmente o William, que venceu quatro lutas, três, nos acréscimos dessas lutas. Ele esteve em duas para perder e acabou conquistando a medalha de prata. A de ouro seria bem complicada, já que o judoka japonês, o Ifumi Abe, é uma lenda no Japão. Ele é tetracampeão mundial e teria muita dificuldade o William de vencer o japonês. A Larissa fez bonito, hein? Também. Também, na final, ela venceu a italiana Gilfrida, que ela tinha um retrospecto de seis lutas e seis derrotas. Ela nunca tinha vencido a italiana. Tanto que quando apareceu que ela iria lutar com essa atleta, eu imaginei, falei, nossa senhora, acho que é hoje, hein? Porque ela vai, depois de seis vezes perder da italiana, vai ter a oportunidade. E ficou atrás na luta e foi buscar a medalha de bronze, também de uma forma surpreendente. O judô tem nomes importantes ainda para lutar, pode fazer uma campanha histórica. O Brasil sempre vai muito bem no judô, né? Sempre com diversos, representado por diversos atletas. Quem fez bonito também foi a Raíssa Leal, que deu uma virada ali. E ela começou assustando todo mundo, errou suas duas primeiras baterias, mas depois deu uma virada com dois notaços que colocou ela na final, né? Na fase de classificação, ela já tinha tido as voltas iniciais bem ruins. Conseguiu, na parte das manobras, a classificação. Entrou apenas com o sétimo lugar na final. E também, na disputa da medalha, teve duas voltas irregulares. Depois conseguiu e arriscou tudo, Silvânia. Na última manobra, ela precisava de uma nota alta e conseguiu. Estava em quinto lugar e pulou para conquistar sua segunda medalha. Foi prata em 2020 e agora medalhista de bronze. Com apenas 16 anos. Agora, o que chama a atenção é que cada vez as meninas no skate estão mais jovens. É incrível essa renovação. Pois é, atletas que chegam com 23, 24 anos já são consideradas velhas para a modalidade. Inclusive, na última Olimpíada, tivemos a Letícia Buffoni, que já não compete mais. Nesta Olimpíada, tivemos a Pâmela Rosa, que também deve ter sido a sua despedida olímpica. O skate, cada vez mais tendo destaque, as atletas de 14, 15, 16 anos. Ontem, até uma menina de 12. É um esporte que permite. Outros esportes têm um limite de idade para competir. Até na ginástica tem isso, mas o skate permite. A própria Raíssa, na última Olimpíada, ela tinha 13. 13, isso. Ela era chamada de Fadinha. Agora, até esqueceram o apelido Fadinha. Estão chamando ela só de Raíssa. Romano, o que a gente pode esperar para hoje? Olha, hoje a expectativa é maior em duas modalidades. No judô, tivemos a eliminação do Daniel Karginin na primeira luta. É ele que mudou de categoria. Ele era de 66 quilos, passou para 73. Mas, daqui a pouco, tem Rafaela Silva, campeã olímpica em 2016. Ficou suspensa em 2021 devido ao doping, mas voltou com tudo. Ela tem feito um bom ano, entra como cabeça de chave número 4. A chave dela é bem acessível e eu acredito que ela vai brigar por uma nova medalha olímpica. E temos também o skate street masculino, se a condição do tempo permitir. Era uma competição a ser realizada no sábado. Passou para esta segunda-feira. O Brasil tem três atletas com chances de brigar por pódio. Romano, volta daqui a pouquinho com mais informações. Até já, Romano. Até já. Líderes e autoridades mundiais questionam o resultado da...